Música Desde que o aquecimento da economia revolucionou a construção civil no Brasil, a disputa por profissionais do setor ficou acirrada. Dois anos depois do lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, Santa Cruz do Sul se transformou em um dos lugares em que encontrar pedreiro, carpinteiro e servente é uma tarefa complicada. Os personagens que erguem prédios e ajudam a transformar o cenário da cidade estão cada vez mais escassos no mercado de trabalho. A nova realidade obriga empreiteiras a trazer gente de fora para trabalhar em Santa Cruz. O CIMI acumula quase 40 vagas em aberto para o setor. A coordenação afirma que há dificuldade em preencher os postos e até de realizar a seleção para as empresas. A falta de mão de obra atrasa construções e obriga muitas empreiteiras a adiar o início dos trabalhos. Quem aproveitou o aquecimento da economia para investir no setor foi Mercilio Agnes, proprietário de uma cerâmica em linha nova. Com a produção no limite, ele resolveu investir em uma nova estrutura. Os 150 mil tijolos maciços feitos por mês darão lugar a um milhão de peças. Então, acho que chegou o momento que eu cheguei assim e pensei assim, poxa, Santa Cruz tem um potencial tão grande. Eu pensei assim, não, vou investir, vou investir nesse ramo de novo e vou ampliar para a gente poder atender melhor Santa Cruz. Sabendo que Santa Cruz já tem em torno de 100 lojas de materiais de construção, da qual eu consigo atender talvez 10. Então, assim, a gente fez um estudo em cima disso, falando com todas as lojas de Santa Cruz e todas elas foram unânimes, né? Se o produto estivesse aqui em Santa Cruz seria melhor, porque tendo produto aqui já vai barratear bastante mais para quem vai comprá-lo também. Tchau, tchau.